A metade negra 1968 A senorita Blart disse brilhantemente... Sente alguma coisa estranha? Não sente tonteira? Como se fosse desmaiar? Não, senhor. Ótimo. É a sua mania de escrever, Ted. Tudo isso teve início quando você começou a escrever suas histórias. Forçando a vista no escuro. Não poderia ser isso, doutor? Não poderia ser apenas vista cansada? Possivelmente. Mas esse som de pássaros que ele ouve... Cheiro ou som podem ser sinal de alguma coisa... Mais grave que vista cansada. Acho que não é nada demais, mas vamos ficar de olho em você, Ted. Quer ser escritor, não é? Quero, senhor. Se é o que ele quer, vocês deviam dar uma máquina de escrever para ele. Ah, estamos de olho numa ousada. Estamos juntando dinheiro. Acho que é melhor comprar logo, não é, Ted? Sete e meia, Ted. Vai perder o ônibus. Vamos lá, escritor. Ted. Meu Deus. Tudo isso em uma manhã? A fé era a sua.